Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais uma oração poderosa da manhã. O poder da palavra de hoje se encontra em 1 Pedro 5,8. Estejam todos alertas e vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Que palavra tremenda, meu Deus. Aqui o Senhor nos alerta em relação a nossa vigilância, em relação a nossa obediência. Muitas das vezes, a gente não entende o porquê que está acontecendo algo, às vezes na nossa vida, às vezes ao nosso redor. Mas também, muitas das vezes, muitos de nós dão lugar para que essas coisas venham a acontecer. Deus, Ele é Deus, independente de qualquer coisa. Mas o inimigo, Ele não brinca de ser inimigo. Ele já sabe que Ele é derrotado, Ele já sabe que Ele já perdeu. E por conta disto, Ele vive faminto como um leão. Procurando a quem Ele possa devorar. E temos que ter muita atenção nisto. Todos os dias, Deus tem falado fortemente através da palavra aqui nas orações. E Ele sempre tem nos advertido desta maneira. Vigiem, tomem cuidado com os teus pensamentos. Cuidado com as amizades, cuidado com as pessoas que você tem colocado dentro da sua casa. Cuidado com as amizades, 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 cuidado com do lado da oração, ore com fé, que o Senhor vai te ouvir, e Ele vai te abençoar, Ele vai abrir porta onde não tem porta, Ele vai curar aquilo que os médicos falaram que não era possível ser curado, mas a última palavra vem do Senhor, só basta a gente ter fé, só basta a gente crer, amém? Senhor, eu te peço que me ajudes a jejuar e a orar para a Tua glória, capacita-me Espírito Santo a deixar de lado minha atividade preferida, a comer alimento que providenciastes para mim, para Te exaltar acima de tudo em minha vida, mostra-me, Senhor, com que frequência e por quanto tempo devo jejuar, e me habilite para fazê-lo, ajuda-me, Senhor, a ficar bem e forte o suficiente para jejuar da maneira que deseja para mim, muito obrigada Espírito Santo, porque quando jejuo, Tu quebras as fortalezas do inimigo em minha vida, e solta todas as correntes da maldade, peço, Senhor, que fragmentes qualquer pensamento errado ou obsessão dentro de mim, liberta-me, Espírito Santo, dos fatos pesados que tenho carregado, quebra todo jugo de opressão em minha vida, mostre-me, Espírito Santo, sobre quem e o que orar, e quando estiver jejuando, revela-me, Senhor, todas as coisas para que eu possa orar da maneira correta, tem muitas coisas que eu ainda não compreendo, meu Pai, ajuda-me a fazer o possível para ajudar os outros, alimentar os famintos, mostre-me, Espírito Santo, de que maneira estender a mão aos aflitos e os sofredores, ajuda-me, Senhor, a honrar o sábado, o Teu santo dia, fazendo aquilo que honre a Ti, sem seguir os meus caminhos e fazer o que quero, ajuda-me, Espírito Santo, a querer o Teu querer, obrigado, Senhor, porque enquanto jejuo, Tu cuida dos detalhes de minha vida e me orientas, sou grata, Espírito Santo, porque a minha luz me romperá como alvorada e prontamente surgirá a minha cura, obrigado, Espírito Santo, por quando clamo, Tu responde, obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, vamos orar agora a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre, amém? Amém, aqui na oração, esta oração é muito poderosa, para que Deus possa te fortificar e te capacitar para que você possa jejuar, para que você possa alcançar aquilo que tem sido impossível para você, mas é possível para Deus, jejuar muitas das vezes não é só você deixar de lado aquele alimento que você está acostumado, que você ama comer, mas sim às vezes fazer um jejum daquelas coisas que você não tem conseguido deixar de lado, você pode jejuar, deixando de lado ver um programa na televisão que você está acostumado a ver, jejum é sacrifício, jejum não é só você deixar de se alimentar, amém? Então faça aquilo que o Senhor colocar no seu coração, muitas das vezes a gente pode sim renunciar no nosso dia a dia, para agradar ao Senhor, isto é um privilégio que nós temos, sabia? Então faça aquilo que você sentir no seu coração, amém? Eu peço para que o Espírito Santo agora, neste exato momento, visite você aonde você estiver que Ele abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família Se você agora estiver ouvindo a oração dentro do seu carro que o Espírito Santo envie os anjos para acampar ao seu redor ao redor do seu veículo Se você estiver agora aprontando o seu filho para ir para a escola que o Espírito Santo envie os anjos para acampar ao redor dele, ao redor da escola para o livrar de toda a maldade de tudo aquilo que não provenha do Senhor não só Ele, como todas as crianças que estiverem dentro da escola que o Espírito Santo agora, neste exato momento, abençoe o seu trabalho abençoe o seu alimento que o Senhor prospere, que Ele não deixe faltar nada no seu celeiro que o Espírito Santo envie agora, neste exato momento, o Espírito da Paz para acampar dentro do seu lar que Ele te livre de toda contenda de toda discussão, de todo mal que o Espírito Santo abençoe e restaure o seu casamento em nome do Senhor Jesus, eu te peço Senhor visite cada lar agora, neste momento em nome de Jesus graça e paz a noite eu estarei aqui com vocês novamente fazendo a oração da noite a noite